Fala galera, começando o Resenha dos Crias, hoje estaremos recebendo o Marcele Souza, jogadora de Rugby Sevens, estará nas Olimpíadas de 2024 de Paris, sim estará, prazer enorme recebê-la, mas antes de começar aqui o bate-papo com a nossa super convidada, agradecer a Conecta Fute, você que sonha em ser um jogador de futebol, que a code está na tela, arroba ConectaFute, www.conectafute.com e tem o mundo do futebol na palma das suas mãos, tem acesso a clubes de futebol, escolinhas, projetos sociais, empresários e profissionais do esporte para alavancar a sua carreira, tá bom? Que a code está lá, arroba ConectaFute, acesse e tem o futebol na palma das suas mãos. Tônico, bem-vindo, tudo bom? Bem-vindo, boa noite. Mais um. Tudo bom? Mais um, vamos lá. Agradecer também o nosso patrocinador, Bike Leopoldina. Sempre conosco. Sempre conosco, dando uma força. E esse mês aí está com uma promoção, resenha 10, 10% em qualquer produto da loja, mas só no Pix. Não sei se ela quer pagar no cartão, que ela não vai aceitar. E agradecer... Mas eles fazem 12 vezes no boleto, né? Não, no cartão. 12 vezes no cartão, sem juros. Não existe boleto lá. Também é possível, mas aí não tem desconto de 10%, galera. Ou desconto, ou cartão. Então, agradecer a Marcele Souza por uma entrevista aí pra gente. Eu que agradeço o convite de vocês. Seja bem-vinda, Marcele. Seja bem-vinda. É um prazer enorme recebê-la por aqui. Bom, Marcele, começa contando pra gente um pouquinho sobre sua trajetória, né? Você não é de São Paulo, certo? Não, eu sou do Rio. E como nasce a sua paixão? Como você chega no rugby? Olha, é um pouquinho longa a história, hein? Porque eu comecei no atletismo em 2009. Aí eu fiquei um bom tempo no atletismo. Eu fiquei no atletismo até 2018. Eu fiz epitáculo, salto em altura, campeã brasileira. E aí, em 2017, eu fui pra um camp de rugby. Porque teve uma seletiva do masculino lá no Rio. E meu treinador tinha o contato com o treinador de um clube no Rio. Ele queria atletas do masculino. Pra poder fazer um teste, pra poder jogar ao brasileiro. E aí, como não tava fazendo nada, eu falei... Ah, vou lá também ver como é que é esse negócio. Aí eu fui ver. E o treinador que tava lá do masculino era o mesmo treinador do feminino. E ele falou... Ah, vem treinar um dia. Eu falei... Aham, vou assim. Já treinava de segunda a sábado no atletismo. Eu falei... Gente, eu vou treinar mais aonde? Gente, eu falei... Vou, vou. Mas eu nunca fui. Aí, chegou as Olimpíadas no Rio. E ele foi esperto. Falou assim... Ah, tô com um ingresso pra você assistir as Olimpíadas de rugby. Quer? Eu falei... Ah, aí eu vou, né? Aí eu fui assistir. E depois disso, eu falei... Nossa... Você já conhecia o rugby antes disso? Não conhecia. Eu não fazia ideia. Aí eu pensei... O quê? Agora eu vou ter que ir no treino, né? Porque o cara me levou pra assistir as Olimpíadas. Vou ter que retribuir. Eu fui no treino. Aí fiz um treino com quem não queria nada. Porque eu tava lá só pra poder retribuir o favor. E aí, depois disso, ele ficou mandando mensagem. Eu ignorando porque eu tava treinando. E aí ele parou de mandar mensagem pra mim. Eu tô em contato com o meu treinador. E aí eles conversaram. Viram questão de temporada. Que não batia. Eu sou uma pessoa que, durante as minhas férias, eu não posso ficar parada. Então ele falou, ó... Você vai entrar de férias agora, mas... Você vai pro rugby. Porque você não pode ficar parada, então... Vai se aventurar no rugby. Falei... Já que você tá falando, é... Vamos. Aí eu fui. Treinei três treinos pra poder jogar o campeonato estadual. E aí, quando eu cheguei lá, todo mundo ficava falando... Gente, quem é essa menina? E tipo, fui eu e mais duas meninas do atletismo. E aí a gente não fazia ideia do que a gente tava fazendo no campo. A ideia era... Coloca a bola nela e você deixa ela correr. E aí tinha uma menina que já era mais veterana. Que, inclusive... Na verdade, eram duas, né? Que carregava a gente na mão, assim. Colocava a gente onde tinha que ficar. E ia fazer o papel dela. Eu falo que ela jogou por três, por quatro pessoas. Porque eu e as outras duas... Qual o nome dela? É a Gil e a Esther. Essas duas aí... Carregaram a gente no colo no jogo. Foi igual a marionete. Porque eu mesma não fazia ideia. E aí, depois desse jogo... A gente continuou jogando o estadual. Tem um time que é muito tradicional no Rio, que é o Niterói. E até então ninguém tinha batido de frente com o Niterói. E nesse estadual a gente conseguiu bater de frente com o Niterói. E são três etapas, né? E na terceira etapa eles precisaram chamar algumas meninas da seleção pra poder jogar o estadual. Pra poder garantir o título. E aí teve uma menina da seleção que foi jogar. E eu falei... Gente, não conheço ninguém. Vambora. E eu dei um balão nela. O balão que a gente ficava... Tipo, correr por fora, assim, né? E eu fiz o try. E aí, tipo, no final do jogo ela veio falar comigo lá... Não sei o que. Quem é você? Essas pernas compridas me deram um balão. Eu... Não me conheço, não? Também não te conheço? E era nada mais, nada menos do que a Beatriz Futuro, a Baby. Tipo... História do reggae brasileiro. E aí, tipo, as meninas... Cara, como você não sabe quem é? Eu falei... Gente, eu não sei. Se você me fala que é uma Keila Costa, eu conheço. Aí eu falo... Quem é a Beatriz Futuro, gente? Eu não conheço. Depois de um tempo, eu conheci a Baby. Inclusive, eu morei com ela, graças a Deus. Assim, tipo... Incrível. Uma pessoa incrível e... Foi pra mim... Foi igual a Gil e a Esther. Quando eu cheguei na seleção, foi me carregando. Eu passei por um camp que eu também não fazia ideia de o que eu tava fazendo. E aí, a Baby e a Paulinha foram... Fazendo igual marionete comigo também. Porque eu só sabia que eu tinha que pegar bola e correr. Às vezes, até na frente da bola eu estava. E eu não posso nem ficar na frente da bola. E eu tava lá correndo e a bola atrás. E elas me chamavam e eu voltava. E eu recebi a proposta pra vir pra São Paulo. E eu recusei. Eu falei... Ah, não. Obrigada. Enquanto isso, tinha outras meninas chorando, triste, porque não tinham sido chamadas. E eu recusando a proposta. Falei... Gente, não quero. E aí, eu ainda tinha um campeonato brasileiro pra disputar. Eu falei... Gente, eu tô com outra coisa na minha cabeça. Tchau, vou embora. Campeonato brasileiro no atletismo. Fui pro brasileiro. Fui campeã brasileira. No ano seguinte... Eu me machuquei. Fui pro brasileiro. Fiquei em terceiro lugar. E meu treinador me demitiu. Como assim, demitiu? Ele mandou... Pô, você não treina mais comigo? Eu falei... Ué? Aí ele ligou pro chefe da equipe. Minha equipe era aqui de São Paulo. Talbaté. Ele ligou e falou... Eu demiti a Marcele. Porque ela recebeu uma proposta da seleção. E ela não quer aceitar. Então, se ela se ligar... Fala pra ela que ela não faz mais parte também. Porque ela precisa aceitar essa proposta. E eu fiquei chateadíssima. Falei... Gente, como assim você me demitiu? Deixou escolher o futuro. E aí ele falou... Vou te ligar da seleção pra... Pra te chamar pra ir pra lá. Eu falei... É, vou ver o que eu vou fazer na minha vida, né? Não tenho mais o que fazer. Aí me ligaram. Falaram... Vem fazer uma experiência aqui com a gente. Aí eu falei... Ah, eu vou, né? Não tenho o que fazer mais no Rio. Isso foi em junho de 2018. Dia 3 de junho de 2018 eu vim pra São Paulo. E tava perto de uma Copa do Mundo. Aí eu falei... Ah... Sei lá o que que é isso. Vambora. Comecei a treinar. Fui convocada pra primeira Copa do Mundo. Que eu não fazia ideia do que que era. Tinha, tipo... A Baby já tinha duas Copas do Mundo. E eu falei... Gente, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não sabia o que eu tava fazendo. Só falei... Eu só vou. Fui jogar o primeiro jogo... Onde foi? Foi na... Em São Francisco. São Francisco. Primeiro jogo contra o Canadá. Eu olhei e falei... Jesus. O estádio lotado. E eu me tremia. Aí você viu que era sério. Eu tava nervosa. Eu falei... Gente, e agora? Até então a ficha não tinha caído. Aham. Mas quando eu entrei no gramado. E eu olhei em volta. O estádio lotado. Eu falei... Lascou. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí depois disso... É... É chão que tem pela frente. Desde 2018 eu tô aí. Já tenho duas Copas do Mundo. E tô buscando a Copa do Mundo diferente agora. Tô buscando a Copa do Mundo de Rugby 15. Tomara que vem. E agora nesse momento vocês estão... Explica um pouquinho pra quem não tá tão habituado, né? Como funciona o Rugby 7 pras Olimpíadas. E em paralelo tem a equipe também de Rugby 15. Que disputa a Copa do Mundo, é isso, né? A gente tá pra jogar o qualificatório pra Copa do Mundo. O Rugby 15. E o Rugby 7 tá classificado pra jogar as Olimpíadas. A diferença dos dois é que o Rugby 7, a gente tem sete pessoas em campo. São dois tempos de sete minutos, com intervalo de dois minutos entre eles. E num torneio a gente faz cerca de seis, cinco jogos, dependendo do torneio. O Rugby 15 são quinze pessoas, dois tempos de quarenta minutos. O intervalo é de dez minutos. E num torneio de Rugby 15, você faz um jogo num dia e aí tem um descanso de três, quatro dias pra poder fazer um outro jogo. E aí o torneio de quinze dura mais de um mês. A medida do campo é a mesma? É a mesma. Então você coloca sete pessoas no campo que cabem quinze. Entendi. Aí perna pra que eu te quero e corre atrás de alguém. São quinze em campo e são quantos mais ou menos num banco de reserva? A gente vai com quinze pro campo e botar oito no banco de reserva. Então total mais ou menos de vinte e três jogadores. E no Sevens? No Sevens a gente tem cinco no banco. Cinco no banco. E acredito que por ser o mesmo campo, no final acaba tendo muito mais trás. Quando no Sevens ou não necessariamente? Não necessariamente. É, porque eu já vi jogo de quinze que ficou... Foi tipo, placar histórico e placar muito longo. E também tem jogo no Sevens que fica tipo um trai a zero. Amarrado. É. Depende muito do time que tá jogando. E aí você foi pra dois mundiais. Foi o de São Francisco. Como foi? Você contou a sua estreia ali? Como foi a participação de maneira geral? Você realmente começou até a identificação com o rugby? Eu não controlei nada. A verdade foi essa. E eu falo assim, olha, se eu não desistir ali, não desisto mais. Porque foi uma sensação assim de desespero total. Porque quando você não sabe o que você tá fazendo, eu só sabia pegar a bola e correr. E uma coisa é você fazer isso no campeonato estadual, né? Porque o nível é um pouco menor, aí você chega num campeonato mundial, na Copa do Mundo, e fala, cara, eu corro, mas tem mais cinco pessoas do outro lado que correm também. Aí a minha segunda Copa do Mundo, que foi na África do Sul, foi mais tranquila. Aí eu já sabia o que eu tava fazendo. De quatro em quatro anos também? E lá na África do Sul é a nata, né? É, então... É a nata do rugby, né? Forte. O rugby masculino, porque o feminino não é tão forte, né? Não, o feminino tá lutando pra ter que lutar agora pra poder voltar pro circuito mundial, porque elas caíram agora, foram rebaixadas nessa última etapa do circuito mundial, elas vão ter que lutar agora pra poder voltar. Mas o masculino é incrível. É, é a África do Sul e Nova Zelândia, né? Que são os mais fortes, né? E agora no feminino a gente tem a Austrália. A Austrália é forte também? Deixa eu te fazer uma pergunta. No futebol a gente tem o zagueiro, tem o goleiro, tem o centroavante. No rugby, qual que são os posicionamentos? Qual que é a sua posição no rugby? Eu jogo de pilar. Pilar. Se você pesquisar aí sobre o rugby, né? Você vai ver que tem uma posição fixa, que a gente chama de scrum. Que é onde as pessoas se encaixam assim a cabeça e vão disputar a bola. A bola fica no meio, né? É, no rugby de seven são três pessoas de cada lado. E aí a gente se encaixa e tem a disputa da bola. No rugby de 15 a gente coloca oito pessoas pra disputar essa bola. Aham. E aí a gente tem pilar, hooker e pilar. Aí tem uma ralph, que é uma pessoa que, coitada, ela fica correndo de um lado pro outro. Fala que essa daí ela tem que ter um físico muito bom. Que ela é que distribui o jogo. Entendi. E aí a gente tem centro, tem abertura, centro e ponta. A ponta é as pessoas que são ligeiras, é. Pernas pra quem te quer. Exatamente. A gente tem três meninas assim que são incríveis. Bianca, Thalia e Gabriela. São velocistas, né? A Gabi e a Thalia vieram do atletismo também. A Thalia eu conheci ela num brasileiro escolar. A Gabi também eu conheço desde 2010. São três pessoas assim que chegando no circuito mundial, dá trabalho. E no Rugby 15 a gente tem as posições. A gente tem, tipo, a primeira linha ali é igual, que é pilar, hooker e pilar. Aí tem duas segundas linhas. Tem duas asas e uma oitava. E aí depois é quase parecido. Só que tem dois centros, duas pontas e uma abertura. E na hora que tá tendo aquela disputa de bola ali, é pura força. É. Quem ganha a bola é quem consegue... É como se fosse um cabo de guerra e ao contrário, né? Ao invés de puxar, a gente tem que empurrar. É. Que a ideia é que a gente consiga deixar a bola entre as nossas pernas pra Ralf conseguir abrir a bola. Conseguir pegar e começar. Aí tem uma disputa de pés ali embaixo das duas meninas do meio. Nessa disputa, alguém pisa de um pé da outra, bola umas cotoveladas, nem dá tempo. Não, não dá tempo. Cotovelada não dá. Não dá tempo. Já teve uma amiga minha que tomou uma mordida na orelha. É. É proibido, não pode, gente. Mas ela já tomou uma mordida na orelha. A menina que tava formando com ela virou pro lado e mordeu a orelha dela. Sim, no futebol americano a gente vê um monte de proteção. Vocês têm alguma proteção? Temos. Protetor bucal. É obrigatório. É obrigatório. A gente pode usar um scrum cap, que é um capacetezinho com uma alunfadinha assim, né? Tá. Tem gente que usa uma ombreira que parece mais aquele negocinho que tem no paletó, que não é muita coisa. Não é igual do futebol americano. Nem se compara com a quantidade de proteção. Às vezes nem aparece muito na roupa. E Deus. Caneleira? Nada. Nada. Não pode. Não pode. Chuteira normal de futebol? A gente costuma jogar com chuteira normal de futebol. Só que no rugby de 15, como as meninas são mais pesadas, elas usam uma trava mais alta. Uma trava de metal. Mas a gente do Seven, a gente usa a chuteira de futebol mesmo. E na... Vou falar um pouquinho do... Acho que o principal temor no rugby é a questão das lesões, pelo fato de não ter todas as proteções. Existe um trabalho também de... É possível fazer um trabalho preventivo para diminuir a quantidade de lesão? A gente faz um trabalho preventivo, inclusive as pessoas quando falam de fisioterapia, pensam que é só pós-lesão, né? E a gente teve uma física que trabalhou bastante com a gente para tirar essa ideia da cabeça e pensar que a física é uma prevenção. Porque às vezes se você está com um músculo fraco e começa a ter uma compensação, cara, a chance de você se machucar é grande. Então a gente chega no treino, faz toda a parte de liberação miofacial, que é tipo o rolinho, né? Que é para soltar bastante a face. A gente tem exercícios individualizados para cada pessoa, porque a gente faz alguns testes. Por exemplo, eu tenho lesão no tornozelo, já tive uma lesão no joelho. Então são pessoas que a gente precisa individualizar mesmo. A gente tem lesão no ombro. E aí a gente faz uns exercícios, cada um faz o seu, tem um vídeo no celular. A gente já chega no treino com o vídeo no celular, sabendo o que a gente vai ter que fazer no dia. E aí a físio vai acompanhando. Se você tiver dúvida, ela te ajuda, vai te ajustando. Mas a físio, ela ajuda bastante a gente. Não só depois da lesão, mas como antes. Para tentar não ter muita lesão. Inclusive, a gente reduziu bastante o nosso número de lesão. Depois de perceber que a físio era algo preventivo. E não só... A gente fala que tem que usar a físio, né? Depois que está pegando fogo. Na primeira faixa que aparecer, vai para a físio. Eu vi um vídeo seu, você treinando. Parecia que vocês estavam lutando no jiu-jitsu. Aquele treino para o que é? Ou era um jiu-jitsu meio greco-romano, uma luta? É, a gente faz uma parte parecida. Porque quando a gente vai para o chão, a gente precisa apresentar a bola para o nosso lado do time. E às vezes tem uma pessoa em cima da gente. E a gente tem que trabalhar o quadril, conseguir girar. E às vezes no wrestling, né? Tem bastante isso de conseguir mexer com alguém em cima de você. E também tem a parte antes de ir para o chão. Que é você conseguir lutar com a pessoa agarrada em você, para você não chegar e ir para o chão. Entendi. Eu faço um pouco de boxe também. Mas não para usar no rugby. Para usar no rugby. É MMA para usar no rugby. A gente não pode se acostumar com o protetor bucal. A gente não pode dar de mão fechada. Mas a gente tem um handoff. A gente está com a bola, a gente tem que afastar a pessoa. Tá. E a ideia é parecida com o soco do boxe, só que de mão aberta. E aí tem a menina... Qualquer parte do corpo, para pegar no rosto, cabeça, braço, onde for. A gente tenta não dar no rosto, né? A gente tenta dar no ombro. Porque a pessoa está vindo para tacliar, se você der no ombro, você tira ela do vetor. E assim ela não consegue chegar em você. Mas como eu sou alta, e às vezes quando eu estou correndo, eu só estico o braço, vai no rosto. Mas aí, vida que segue. Não foi proposital. Não foi. Porque a ideia é você realmente acertar o ombro, o peito, que é para mexer a pessoa. Eu estou fazendo boxe, a Rebeca, também é da seleção do boxe, só me ajudando com isso. E é para também motivar e entrar no campo já ligada e não esperar eu tomar o primeiro soco e sim eu dar o primeiro, que não é bem o soco. Marcelo, a gente vai entrar daqui a pouquinho na partida das Olimpíadas, do Mundial e tudo mais. A gente sabe a realidade dos esportes no Brasil. Acaba infelizmente sendo que o futebol acaba atraindo todas as atenções e grande parte do investimento e o futebol masculino, além de tudo. Como é a dinâmica do rugby no Brasil hoje? Quais são as principais dificuldades que um atleta de rugby enfrenta? A visibilidade nossa é pouquíssima. E a gente está crescendo bastante com os projetos de base, projetos juvenis, para desenvolver o rugby feminino também. A gente tem o projeto Nina, que tem milhares de meninas, que isso é incrível. E nossos jogos nacionais, estaduais, estão evoluindo, mas ainda é algo que precisa crescer bastante. Por exemplo, aqui em São Paulo é incrível a quantidade de clubes que tem participando e jogando. Mas se você for para outros estados, tem um clube, tem dois clubes. Lá no Rio, por exemplo, o meu clube, a gente está tendo dificuldade também de achar meninas para poder jogar. Porque você olha e fala assim, ah, quer jogar rugby para as pessoas. O que é isso? E aí você fica naquela, vou disputar com o futebol da vida. Como é que você vai vender um sonho para uma criança, sendo que ela já tem na mente que ela quer ser jogadora de futebol? E aí agora, nosso clube, nós somos oito meninas na seleção, sou do El Shaddai. E aí ajuda um pouco a visibilidade para o clube, mas ainda assim é difícil. Porque as pessoas não querem conhecer esportes novos, querem ficar muito no futebol, vôlei, mas tem um monte de esportes novos que pode abrir um monte de portas. As pessoas estão deixando de conhecer e também tem a questão de celular, né? A galera... Ninguém mais quer fazer esporte. A galera não quer mais fazer esporte. Só conectado, vendo o videozinho. Você vai nas escolas falar sobre esporte e aí as meninas falam, ah, eu não quero praticar. Cara, na minha época de escola, o professor jogava bola na quadra, todo mundo corria ao andar da bola. E, tipo, aqui no Brasil o rugby ainda é pouco conhecido. Às vezes alguém fala assim, ah, você joga vôlei? Quando eu tô saindo pra treinar de uniforme, eu falo, não, eu jogo rugby. Aquele de cavalo? Não! Ah, não? Não é o de cavalo? É o do gelo? Eu falo, gente... Assim, gelo no Rio de Janeiro e Ipanema, não sei não. Aí, às vezes, eu até perco a paciência, às vezes. Eu tô na pessoa, ah, você faz basquete? Aham. Não, não faço. Aí, tipo, eu fico nessa, né? Às vezes eu tento explicar, assim, quando eu vejo que é uma pessoa nova que tá me perguntando, quando eu tô no mercado e uma criança fica me olhando. Porque eu sou um pouco alta, né? Eu tenho 77 de altura. Aí eu paro do lado de uma criança, a criança faz assim, ó. Aí eu fico olhando pra ela, né? Aí eu falo, você quer saber o que eu faço, né? Aí a criança, quero. Aí eu levo a palavra do rugby adiante. Porque tem que, tipo, a gente tem que acabar espalhando sobre. E aí, sempre que a confederação posta um vídeo, a gente começa a repostar pra tentar fazer, chegar ao máximo de pessoas possíveis. Vamos aproveitar e mostrar uma bola de... Podemos mostrar ou não? Porque não é nosso patrocinador. Isso aí é uma amiga minha que mandou. Não é nosso patrocinador. Rio Brão, mesmo. Ela pediu pra você autografar depois. Pode autografar. Aí a Aninha... Eu descobri o rugby com essa minha amiga Aninha, pedalando. Ela pedalava com a gente. Ela morava numa casa ali na Leopoldina, que é a casa do Rio Brão, que vinham várias... Eu falei, o que que você faz? Ela falou, eu jogo o rugby. Eu falei, o rugby? O que que é rugby? Não, mas eu sabia. Aí foi aí que eu conheci o rugby feminino. As pessoas falam, ai, nossa bola não é grande. Eu falo, é. Essa bola é parecida com a do futebol americano, é o formato, só que a nossa bola é um pouquinho maior. Não tem a costura, né? E a gente segura a bola com as duas mãos. E o passe é sempre pra trás. Sempre pra trás. Diferente do futebol americano, é pra frente. É, mas o nosso... Pro lado ou pra trás. Tá. E a gente pode chutar, só que só pode pegar a bola num chute quem tá atrás do chutador. Ah, eu não posso passar uma bola pra você. Não. Se você... Eu correr, tipo, eu tá na sua frente e você chutar, eu não posso pegar. Entendi. É uma penalidade isso. Mas se eu estiver atrás de você e você chutar, eu posso correr e pegar essa bola. Inclusive, a gente fez um try lindo. O que é um try? Como se fosse um... Um try é como se fosse um ponto, como se fosse um gol, né? Como se fosse um touchdown. Como se fosse um touchdown. Aqui tá ficando mais famoso o futebol americano. Só que diferente do futebol americano, que eles só passam a linha, né? E soltam a bola, a gente tem que fazer o contato mão-bola-chão. A gente tem que ter esse contato. Se você tá chegando e a bola escapa e depois você toca... É um drop. Já era. Chamado drop também. É. É o drop. A gente já era, aí entra no escra, na disputa, e aí, tipo, nossa, a gente fez um try. Dois tries, inclusive, no mesmo jogo. Aham. A Luísa pega uma bola, nossa capitã, e dá um chute. Vem a ponta, Yasmin. Passa de todas as outras defensoras. Pega a bola... No ar e continua correndo. Pega a bola no ar e try. Aí o outro, a Raquel, pegou a bola, olhou pra frente, um monte de defensora, ela chuta. Aí uma das gêmeas, a Thalita, passa correndo. Quando ela tá chegando no engol, que é como se fosse a parte do touchdown que eu não sei o nome, ela se joga e a menina se joga junto com ela, só que a Thalita toca primeiro na bola. Esses dois chutes aí, pra mim, eu já tinha saído do jogo, falo, aí, acabou, vambora pra casa. E tá ótimo, vambora. Então tá aí, pessoal. O pessoal que quer conhecer um pouquinho mais, a gente vai postar bastante nas redes sociais, mas essa é uma bola de rugby. Se a gente não tem patrocínio, não vamos deixar aqui o Rio Branco. Tá bom, não tem patrocínio nem a Seleção, nem a Marcele, nem o Rezinha dos Cris. Vamos deixar o Rio Branco. Deixa o Rio Branco pelicanos. O Rio Branco pode, né? Pode. O Rio Branco pode. E, agora assim, entrando, você tá convocada, certo, pro qualificatório do Mundial, que tá acontecendo ainda antes do período das Olimpíadas. Ainda não saiu a lista final. A gente tá com umas 30 meninas, vão 23. Inclusive, a gente tem um jogo amanhã, um amistoso. Aí a gente tá em busca do melhor time pra poder disputar essa vaga. E o que a gente sempre fala é, independente de quem for convocada, a gente tem que torcer e apoiar, porque se o treinador falou que esse é o melhor time, a gente tem que apoiar a ideia. É isso aí. E quantos jogos acontecem pro qualificatório antes das Olimpíadas? Antes das Olimpíadas, a gente falou dos Sevens. Não, falando do 15. É a Copa do Mundo. O 15 não tem Olimpíadas. Não, não. Você agora tá com o 14. Ah, antes de eu jogar, é um jogo só. Valendo é um jogo. Um jogo só valendo. É. E esse jogo já vale a classificação pra Copa do Mundo? Já. É contra a Colômbia. É contra a Colômbia. E é o time forte? Sim. Elas ganharam a gente dando outras vezes. Agora a gente tá em busca da vitória. E aí, não sei se é só no Sevens ou no 15, você pode me corrigir, mas assim, acompanhando o histórico, pelo menos no Sevens vocês vêm numa evolução muito boa, né? Daria até pra dizer que o Brasil hoje é quase hegemonia aqui na América Latina, certo? Não é que sim. Não estão, não está faltando com a humildade, certo? Não é querendo puxar um taco, mas... Mas o Brasil vem realmente ganhando de todos os adversários aqui na América Latina e vocês ganharam, inclusive, de adversários fortes, como Irlanda, Fiji, recentemente. Qual que é a expectativa da seleção como um todo pra chegada nas Olimpíadas? Onde vocês acreditam que pode chegar com a equipe? Dá pra pensar em medalha? Sempre dá pra pensar, né? Sempre pensa. E a gente sempre fala que a nossa... Quando a gente vai pra um torneio que a ideia é a gente poder colocar o melhor rugby brasileiro em campo. Porque, muitas das vezes, nosso maior rival é a gente. Quando a gente consegue seguir o plano de jogo, fazer tudo que o treinador pede, cara, a gente joga um rugby incrível. Inclusive, no jogo que a gente ganhou da Irlanda, na etapa passada, a Irlanda tinha sido campeã da etapa. E aí, na outra etapa que a gente ganha da Irlanda, a gente falou, cara, como assim? A gente é capaz de fazer coisas incríveis. A gente só precisa estar conectada entre a gente e conectada com a ideia do treinador. Quando a gente consegue colocar tudo isso, é difícil segurar a gente. Muito bom. E as Olimpíadas serão em Paris, para explicar, a gente conversou um pouquinho antes, existem um grupo de jogadoras convocadas, a lista final ainda sai em alguns dias, mas vamos partir do princípio que você estará lá. Ok, Marcelo? Como está o francês? Como está o francês? Tá bom. Estou treinando. Sem falar poucas coisas. E vocês, assim, a Olimpíada acontece na Europa que dá para dizer que é o... claro que você tem os All Blacks lá na Nova Zelândia, você tem a Austrália, você tem a África do Sul, mas a Europa, de maneira geral, dá para dizer que é o berço do rugby, e a França é muito forte o rugby. Eu morei três anos na França e o rugby é praticamente o principal esporte. Ele é muito mais famoso que o próprio futebol, apesar do Mbappé e Paris, que surgiu há alguns anos. O rugby é muito forte e a seleção fica um período de treinamento antes de chegar em Paris. Onde vocês vão ficar? Boa pergunta. Sul da França. No momento, eu estou... A gente sempre fala assim, é viver um dia de cada vez, né? A gente parece até que é... Ah, eu vi isso no Instagram e está querendo falar. Não, a gente realmente vai assim, porque a ideia é conseguir preparar o melhor time para poder estar lá. Então, tipo, a gente não se prende muito nessas coisas. Quando sai a lista que aí a gente começa a perguntar, vem cá, para onde a gente vai mesmo? Quando que a gente vai? A gente não tem algumas informações antes porque a gente também não procura. Porque a nossa ideia é se preparar e chegar lá bem. E aí, depois que sai a lista e aí, tipo, dois dias antes da viagem e um dia antes da viagem que a gente fala, galera, para onde a gente está indo mesmo? E como que está a sua expectativa tanto para a partida classificatória que tem contra a Colômbia quanto para as Olimpíadas? Como que está essa ansiedade? Como que você está controlando isso? Eu estou, no momento, eu posso falar que eu sou um atleta de 15. Estou querendo amassar a Colômbia. Não joguei os outros jogos. Joguei só um jogo de 15 na minha vida. Que foi, inclusive, um dos primeiros jogos da gente. Que no início era um catadão de meninas que a gente ia jogar. Nesse momento, a gente está realmente se preparando para jogar. Então, pode esperar que vai vir chubu grosso aí. aí agora estou pensando bastante no 15 e quero classificar para a Copa do Mundo. Assim como todas as outras meninas que estão treinando loucamente. E onde vai ser a Copa do Mundo? Copa do Mundo? Boa pergunta. Estou pensando no Paraguai e na Colômbia. O jogo contra o Colômbia será no Paraguai. Será no Paraguai. Vai ser num ambiente neutro. Não dá para... Porque teve um dos jogos que foi lá. Teve um dos jogos que foi aqui e agora é um ambiente neutro. Quem são os principais adversários começando aqui com a América Latina? Quem são os principais? No 15 é a Colômbia. Porque o rugby 15 brasileiro é algo muito recente. Agora que a gente conseguiu ter um campeonato estadual que foi aqui em São Paulo só. Que no Rio não dá para ter. Tem estados também que a gente não consegue. E está tendo regionais. E aí o Centro-Oeste é bastante forte que tem um clube profissional lá Melina que consegue juntar com os outros clubes e fazer um time forte. E a capital de São Paulo que São Paulo se divide em três times. Divide a capital o Vale e tem mais um que é o interior. E o Rio junta alguns times que a gente tem os poucos. Aí a Bahia junta com Minas e assim a gente conseguiu fazer pela primeira vez um campeonato regional no ano passado. E esse ano já cresceu bastante o nível do regional. E no Sevens a gente tem bastante times. E no 15 só tem a Colômbia. No Sevens a gente tem a Colômbia, Argentina, Paraguai, o Chile. Só que ninguém ganha da Argentina. Nem a Argentina. A gente jogou contra a Argentina agora em Madrid. Porque a Argentina é forte no rugby masculino. Masculino, inclusive eles ganharam o circuito mundial de Sevens. A gente jogou contra a Argentina no grupo... Deixa eu ver aqui, acho que foi 37 a 0, foi isso? Não, foi 34 a... a 5? A 12? Deixa eu ver aqui... Eu tô na Bélgica pro 45 a 5. Argentina pro 31 a 12. 31 a 12. E... África do Sul pro 24 a 0. Ah, isso aí a gente amassou. Era um dos jogos mais difíceis do grupo, mas não foi não. A gente tava bem preparada. Esse jogo aí a gente conseguiu conectar tudo. A gente teve uma reunião de vídeo antes do jogo. Ele falou, cara, é 1 mais 1 é igual a 2. A gente falou, então é isso. Chegamos no campo, 1 mais 1 foi igual a 2 realmente, porque a gente fez o que foi proposto pra gente. Quando a gente faz isso, nossa, o nosso jogo fluido de um jeito. E aqui na América do Sul a gente perdeu pra Argentina num sul-americano que a gente foi com o grupo desenvolvimento. E foi a única vez também que eu sei que a gente perdeu pra Argentina. E teve um pan-americano que a gente perdeu pra Colômbia. E ficou engasgado. E agora nesse último pan, disputa de terceiro lugar. Vocês foram, vocês foram. Brasil e Colômbia. Quem? Deu Brasil. E deu Brasil. Deu. Dará Brasil. Tava engasgadíssimo. E agora o que tá engasgado é esse rugby 15. E mundialmente, pensando em Sevens, projetando Olimpíadas, quem são as principais equipes que chegam e são os mais fortes hoje no Sevens, aí falando mundialmente? A Austrália, Nova Zelândia, a França, como vai estar jogando em casa, elas chegaram na final do circuito mundial, nessa última etapa, elas jogaram a final. Então elas tão vindo numa crescente muito boa. E aí elas vão vir pra brigar pela medalha de ouro nessas Olimpíadas em casa. Essas três são as principais ali brigando. A gente tem os Estados Unidos, que tem altos e baixos também. A Irlanda, a gente... Não abre o olho pra ver, não. Grã-Bretanha, Gibi, a gente também pode... Complicar pra eles. Mas vai ter um qualificatório ainda, porque falta uma vaga. São os quatro primeiros do circuito mundial, garante a vaga direta pras Olimpíadas. E aí é uma vaga por continente. E os outros times que não conseguiram essa vaga, ele, se eu não me engano, foi o segundo colocado do qualificatório de cada continente, vai disputar uma repescagem. Vamos fazer uma repescagem. O masculino vai jogar essa repescagem em Mônaco. Estou torcendo pelos meninos, que imagina, duas seleções. Legal. Vocês têm contato, têm interação entre as duas seleções? Sim, a gente treina junto. De vez em quando, quando a gente está perto de torneios bem difíceis, bem importantes, eles treinam com a gente. Os treinos é aqui em São Paulo? É aqui em São Paulo. É no NAR, Núcleo de Alta e Rendimento. Uma estrutura incrível. Mas só para rugby ou para outros esportes? Para todos os esportes. A gente tem taekwondo, tem boxe. De vez em quando a galera do Bob's Led vai fazer teste lá. Atletismo treina lá também. É lá que eu conheci a Rebeca que me ajudou com a parte de boxe. Onde fica? Onde fica o centro? Fica no Largo 13. Ah, em São Tomado. É, dentro do Jorge Bruder. E aí tem a academia e tem o campo um do lado do outro. Então é muito fácil para a gente poder treinar, fazer academia. Às vezes a gente fica o dia inteiro lá. Tem vezes que a gente chega lá 8 da manhã e sai de lá 5 horas da tarde. Conta para a gente como é a sua rotina de treino hoje. Quantas horas por dia vocês treinam e o que vocês fazem durante o dia? A gente tem uma programação bem detalhada. a gente chega no treino às vezes por volta de 8 e meia, 9 horas. Aí, tipo, tem análise de vídeo. Tem reuniões. Às vezes tem reuniões individuais por posição. Aí começa a parte da física que eu falei que a gente tem os vídeos individualizados. Meia hora, uma hora, às vezes, dependendo do dia. A gente tem um tempo mais longo para realmente focar nisso. Que a gente tem vídeo em dias de alta, dias de baixa, dias de média. Nos dias de baixa, a Físio tem a maior parte do dia. Eles realmente deixam ela com prioridade. Em dias de alta, a gente faz, suponha, a gente faz 2, 3 rugbys de uma hora cada. Aí a gente tem lanche, aí volta para a academia. Intervalo, campo. Tem vezes que a gente está no campo uma hora da tarde. Começa meio-dia, termina uma hora. Parece um monte de bailarina, está passeando. Porque é nosso campo sintético, né? Cara, é difícil. Começa a esquentar, aí você vai estar todo mundo pulando. Pelo menos no futebol, o pessoal reclama bastante, né? Quando você sai da grama e vai jogar no sintético. Eu já tive uma lesão. Tem muita diferença. Eu já tive uma lesão, né? Tem risco maior de lesão realmente quando você está no sintético? Só que a minha foi mais muscular por conta que a grama mesmo, ela é mais macia, né? Então requer mais do nosso músculo. Porque quando é sintético, ele é mais duro. Quando você corre, o chão responde mais rápido. No campo, quando você vai correr, você empurra, parece que tem alguém te abraçando. Aí você fala, gente, o que está acontecendo quando eu não saio do lugar? Geralmente, a gente joga em campo de grama. Então a gente chega um pouco antes, faz os treinos na grama para poder acostumar o corpo, acostumar com o fuso horário. Então tem todo esse negócio de grama, é verdade, não é mentira. E já tem data, tem... Bom, eu sei que você já está pensando no hoje, não está pensando no hoje. Mas com que antecedência vocês vão para a competição, para a programação do jogo da Colômbia no Paraguai? Vai com quanto tempo antes para poder se preparar? Como não tem fuso e o voo é bem rapidinho, a gente vai um dia antes. Mas geralmente no circuito mundial, a gente vai duas semanas antes, uma semana e meia. Que aí, como é mais longe, tem um fuso maior, a gente foi para Singapura, 14 horas de fuso horário. Não tem jeito. Aí tem que ir antes porque é difícil. Nós fizemos a nossa... Você não quer saber, mas nós fizemos a nossa lição de casa. E o que nós vimos é que a seleção de Rugby Sevens embarca para a França no início de julho, que ficará no sul da França, num lugar que é extremamente famoso para o rugby e estará se preparando lá por algumas semanas então qual é porque eu não sei. Eu vou te mostrar um lugar legal. E na França, o sul da França é extremamente forte no rugby. Vai ter uma criança. É, mostra para o pessoal que não sabe. Eu preciso passar a palavra do rugby adiante. Por favor, sigam a Resenha dos Crias, sigam a Marcela e a Marcela e a Marcela e Souza, conheçam um pouco sobre o rugby. Para o pessoal que não sabe que está acostumado a não assistir no YouTube, nós gravamos no Pocket Studio aqui no Parque da Cidade ou no Shopping, parece um aquário, é todo em vidro. Então, enquanto estamos aqui com a Marcela e Souza, vamos passando pessoas ali no aquário. Vai parando, vai olhando. Quando passa a criança. Ela não é do atletismo. Ela não é do atletismo. Quando eu vejo uma criança, eu preciso passar a palavra do rugby adiante. Aproveitando isso, o pessoal que está assistindo, que quiser ali participar de campeonatos de Viniz, começar a base. São Paulo ou Rio, talvez seja onde você tem ali mais base. como começar, Marcele? No Rio, tem um clube que ele é incrível. Não sei muito sobre ele, sabe? Assim, lá o Chadai, a gente tem treinos durante o dia, amanhã, para poder, também as crianças, a gente sabe como a gente está tentando chamar crianças. Crianças estudam, então a gente tem treinos durante a semana e aos sábados. Aqui em São Paulo, eu sei que tem alguns clubes também que tem juvenil. No Instagram, a gente tem o Instagram da Comunidade do Rugby, arroba Comunidade do Rugby, que fala muito sobre os clubes. E lá tem vários clubes que você pode achar onde você ir treinar. Se tiver dúvida, manda mensagem, fala de onde você é que eu tento achar um clube para você. E a gente vai colocar aqui na nossa bio e na nossa legenda também, como, repete por favor, como chama? Comunidade do Rugby. Colocaremos o Instagram aqui também. Não é ruim, gente, manda mensagem que eu passo a palavra do rugby adiante. Qual que é o seu Instagram? Aproveita. Arroba Marcele Souza 22. Marcele com dois L's e E no final. Muito bom. E ela responde mesmo, porque nós estamos em contato fazendo o convite. Pelo direct. Pelo direct, nos respondeu e aqui está. Só se eu estiver dormindo, se eu estiver dormindo, é metade do meu dia eu estou dormindo. A outra metade você está treinando. Eu estou treinando. Que tipo de música você gosta? Ah, eu gosto de um pagode, samba de roda. Você sabia que o vocalista do Inimigos do HP, o Cebá, jogou rugby? Não. Jogou na seleção juvenil e adulta de 87 até 2003. Nossa. Não sabia. O vocalista do Inimigos do HP, o Cebá. Que ele é argentino, mas se naturalizou brasileiro. Pagodeiro. Pagodeiro. A galera da Argentina vem do berço. Eu conheci um treinador que trabalhou um tempo no meu primeiro clube, né? Ele está na terceira geração, na quarta geração da família dele e todos fizeram rugby. E era uma coisa incrível você ver a paixão que ele tinha pelo rugby, a paixão que o filho dele tinha. Aí o filho dele teve um filho e essa criancinha já tem uma bola de rugby e vai em todos os jogos. E tipo, isso é incrível. A gente tem um clube que está construindo bastante isso, o Jacareí. Você chega lá no Jacareí, cara, você vê criancinha. Tem uma menininha quando tem torneio e ela está lá acompanhando os jogos com a camisetinha infantil do Jacareí. Dá vontade de botar aquela criança num potinho e levar para casa, assim, de tão fofo que é. E a gente está tendo agora torneios juvenis. Tem crianças que como não tem um time inteiro de feminino ou de masculino, joga misto e é incrível de acompanhar. Tem alguma idade recomendada para iniciar? Claro que você pode. Tem, assim que sai da barriga da mãe. Já ganha a primeira bola e nós estamos em frente. Uma coisa me liga quando eu estou filmando de presente. Já está engatinhando ali, já está aprendendo o do Wesley. Como engatinhar ali é parecido com a postura do oitavo, do quinze? Coloca a bola no pé e vai controlando. A gente tem crianças no projeto Del Shaddai com oito anos. Já pode ir para o rugby. Quanto mais novo começar... O El Shaddai está com três na lista, né? São três jogadoras, né? E também as três... São quatro. Quatro? Eu, Gabriela, Anny e Camila. Desculpa a minha falha. Acho que é o projeto Leoas de Paraisópolis. Bianca, Gisele e Leila. O projeto é aqui em São Paulo mesmo ou no Paraisópolis? Paraisópolis. É um projeto incrível. Eu já fui lá conhecer. Quando a gente... Dia de folga. A gente fala Ah, eu não aguento mais treinar. Aí dia de folga. Vai falar Ah, vai ter jogo em tal lugar. Vamos lá uma olhadinha. Vamos acompanhar o jogo. Ah, vai ter torneio da Irlanda vai passar na TV. Vamos assistir rugby. A gente não consegue desligar. A gente deveria, deveria mas a gente não consegue. Marcelo, você comentou como você chegou no rugby. Hoje é um esporte hoje que você se diverte. É um esporte que você desfruta de estar competindo lá. E o que você mais gosta do rugby? Cara eu demorei um pouquinho assim pra poder falar nossa, eu gosto do rugby. Hoje em dia eu posso falar que eu amo o rugby. E a sensação de estar junto com o meu time independente seja meu time é o Xadai ou a seleção não tem igual. Eu posso falar que virou minha família. Aqui em São Paulo eu moro com o meu noivo mas a gente nunca está só nós dois. Ele joga? Ele é preparador físico. A gente nunca está só nós dois. Então minha casa sempre está cheia. A final da Copa do Mundo de 15 se você olhasse minha casa tinha mais de 10 pessoas lá em casa. Acompanhando. Porque eu morei um tempo na casa da confederação e essas pessoas viraram a minha família. Então elas treinam comigo ainda mas quando a gente sai de lá a gente continua junto. Na pandemia as pessoas já falavam ai vocês estão na ilha que parecia que a gente não estava passando por nada porque a gente se fechou a gente fez festa junina só a gente a gente fazia churrasco a gente treinava em casa corria na rua o vizinho reclamava porque a gente abria o porta-mala do carro e colocava o tabata para poder ficar correndo a gente falava desculpa a gente tinha que treinar a gente fazia a fogueira em casa a gente se fechou ali e realmente virou uma família. Você já perdoou o seu técnico de atletismo e não tem te mandado embora? Como é o nome dele? Podemos falar ou não? Você pode falar o nome dele? Posso? Pode. Felipe França. Felipe França. Obrigado Felipe França o rugby agradece. Você lembra que antes de nós começarmos olha aquela câmera e eu mando um recado para Felipe França. Inclusive é o meu noivo. Esse é o noivo? Ele estava com uma maldade. Ele viu o talento do rugby. Ele viu o detôr mas ele já era na época ele era treinador de atletismo e depois ele foi ser preparador no rugby. É. Que legal. Ele trabalha hoje com o clube da Poli e também com o El Shaddai. Trabalha meio que a distância né mas está sempre ajudando o clube. A gente quando consegue quando a gente tem alguma folga assim a gente fala pô bora para o Rio. Aí a gente vai para o Rio sempre vai no treino acompanhar com muitas meninas às vezes a gente não treina porque nosso treinador não libera. Libera o Rio. Mas aí a gente está sempre lá acompanhando faz um churrasco faz uma festa de fim de ano faz uma festa junina que a ideia é sempre estar junto mesmo. Por mais que a gente não consiga estar treinando a ideia está presente. De que lugar do Rio você é? Eu sou da Zona Norte. Zona Norte. Tomás Coelho. Ah tu gosta de samba né o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o lugar que respira a samba né. É o lugar. E o treinador da seleção Sevens é um britânico. Ele é. Ele é brasileiro tá. Ele é brasileiro? É. Ele finge ser britânico. É um britânico paraguaio. Fala bem português. Fala bem português. Fala bem português. Faz piada. Então não dá para ele entende tudo. Entende. Ele inclusive veio para jogar. Ele veio para o Brasil para poder jogar. Ele representou os tupis. E aí por conta de lesão concussão ele se afastou. Aí foi treino para um clube da pole. Do band. Que agora virou pole né. Deu treino para o treino do band. Foram campeã brasileira. Aí veio para a gente. Para quem não sabe tupis é a seleção masculina e aras é a seleção feminina. Agora a gente carrega a nossa que durante um bom tempo a gente ficou com um índio. Agora a gente carrega a Yara. Boa. Faz tempo que a gente teve antigamente era todo era sempre o índio era tupis as duas seleções. A gente viu nossa camisa era um índio. E aí depois a gente mudou para a nossa Yara que linda. Tem até um vídeo muito lindo na internet o manifesto das Yaras. Ficou incrível esse vídeo. É procurarei. Vamos procurar. Postaremos ainda hoje o vídeo das Yaras. Ficou incrível. É o Will o nome dele? William Broderick. William Broderick. Não é William Bonner. William Alexandre Broderick. E ele é tanto do Sevens quanto do 15? Não, ele é só do Sevens. O treinador do 15 é uruguaio. Porque no Sevens a gente tem um treinador só e aí ele conta com alguns auxiliares. Mas no 15 a gente tem dois treinadores que é no futebol americano a gente fala que tem treinador de ataque e treinador de defesa. No 15 a gente tem um treinador A gente tem um treinador de fold que é a galera que vai mais pro contato jogadores da frente Tem treinadores específicos E tem treinadores de backs que é a galera da linha. Marcelo, tem estratégia pra cada jogo assim um jogo que esse jogo a gente vai atacar mais vai ser mais ofensivo esse jogo a gente vai segurar mais na defesa tem vocês se preparam mudam a estratégia de acordo com o adversário tem Por exemplo deixa eu pegar aqui um time que Fiji jogo de Fiji as meninas elas brincam muito com a bola na mão você tá tacliando uma menina delas você tá colocar a pessoa no chão e aí elas pegam a bola com uma mão só e jogam a bola pra trás eu falo gente elas entregam a bola pra Deus e incrivelmente a bola cai na mão delas então a gente tem que fazer uma defesa diferente a gente tem que tá uma tacliando e a outra meio que impedindo que ela dê esse offload que é soltar a bola e aí tem outros times que a gente não precisa marcar tanto assim esse offload o Fiji a gente tem que tentar colocar rápido no chão Fiji, Estados Unidos também que são meninas fortes e altas né porque se a gente não colocar rápido no chão elas vão procurar soltar essa bola já a Austrália não a Austrália a gente tem que conseguir marcar bem bem mais aberto pra tentar fechar o espaço de fora porque elas são bem rápidas eu vi uma cobrança lateral diferente como que chama aquela cobrança que vocês fazem é o line-out você levanta um jogador é o line-out levanta uma torre isso faz parte do jogo sim quando a bola sai pela linha lateral ela entra em disputa e aí entra em disputa em line-out são duas torres e a bola tem que ser lançada no meio dela não pode ser tipo pra um lado só não pode ser parcial o line tem que ser lançada no meio e aí tem que ter essa disputa mas aí antes de lançar já tem uma comunicação já tem aquela jogada marcada alguma tática já tá combinada já tem algum gesto como se fosse um truco é é isso isso cara entendi tô com o zap aqui e eu levantar uma sobrancelha eu confesso que eu sei o básico do básico eu sabia menos do que o básico quando eu comecei conheço um pouquinho do básico do básico mas conheço pessoas que gostam muito e seguem o rugby mesmo pessoas que seguem há muito tempo dizem que é muito difícil conhecer todas as regras até com os juízes pelo menos nos mundiais os que eu vi masculino o juiz ele explica cada vez que ele tá isso acontece também com vocês no campo mesmo no sévice no 15 ele tá explicando o que ele tá marcando a gente tem a a Raquel a Raquel fez o curso de arbitragem eu acho que eu deveria fazer também porque é verdade esse figlet é verdade tem vezes que a gente olha pra Raquel assim né e a gente diz Raquel e aí ela fala o que tá acontecendo porque é muita regra e a regra vai mudando né parece que são centenas de regras pra você poder jogar você tem que responder um questionário é pra você poder saber as regras mas cara as vezes tu responde e esquece porque tem regra que o juiz fica com o microfone falando que ele tá marcando também não tem regra que é pro rugby de 15 mas não é pro rugby de 7 tem regras que mudam e a gente fica e aí Raquel e a cabeça vai fazer um trevo porque você joga as duas categorias vai fazer um trevo na hora do trevo já que são regras diferentes né e aí o tipo o auxiliar do treinador fica na beira do campo daí ele também vai gritando às vezes ai sai daí a bola é delas gente opa já teve alguma situação engraçada que aconteceu contigo no campo assim quando você tava iniciando ele falou caramba não podia ter feito isso você tava meio distraído a bola caiu caiu no seu colo trai cara olha no rugby de 15 jogamos o Sevens por um bom tempo né e aí em 2019 eu fui pro meu primeiro jogo de 15 eu não sabia o que tava fazendo no Sevens sabia muito menos no 15 é bem isso sabia menos da metade no 15 é bem isso porque o Sevens que eu tava tipo conhecendo tava começando a jogar ali tava começando a entender um pouco era difícil quando eu fui pro 15 eu falei gente calma aí vamos devagar porque tem muita gente nesse campo tem muita regra chuta pra lá chuta pra cá aí eu tava na Colômbia e passou um pássaro que eu nunca tinha visto na minha vida e são 40 minutos de jogo você imagina se eu ter que ficar 40 minutos ligada num jogo passou um pássaro eu tava no campo e fiz assim caramba olha aquele pássaro nunca vi na vida e eu fui acompanhando o pássaro e aí eu fui e eu fiquei o pássaro pousou e eu fiquei olhando o pássaro e o jogo acontecendo e aí que eu falei gente eu tô jogando e eu saí correndo pra poder continuar o jogo porque eu falei cara 40 minutos é muito tempo dá pra ver um pássaro aqui dá pra meter como a gente fala no futebol dá pra meter um migué né só que no rugby não dá porque no tipo dá mais no 15 né que a gente fala que a gente joga em famílias são trios de pessoas da frente ali né e eu era uma dessas pessoas dessa família então minha família ficou desfocada porque eu fiquei vendo pássaro e no Sevens deixa eu pensar se teve alguma coisa é que não dá às vezes tem que ficar ligado mais ainda ainda assim dá pra dar uma é um trabalho que eu faço com a psicóloga de conseguir me manter ligada no jogo o tempo todo porque é que às vezes começa a assistir vocês tem psicólogo também do esporte tem também que aí eu começo assistindo porque pô imagina tu tá vendo a Thalia correr tu fala caramba ó ih eu tenho que ir com ela quando vocês acham qual que é o tamanho da comissão técnica agora pra em Madrid né que a gente foi pra última etapa do circuito mundial a gente foi 13 jogadoras aí a gente foi com o William treinador aí foi com o analista de vídeo que inclusive ele jogou também pela seleção um cara incrível o Iji pesquisar o Iji é um deus no masculino e a gente também é o papa do negócio a gente também respeita demais sabe muita coisa aí a gente foi com o Iji analista de vídeo Ismael preparador físico Larissa psicóloga e a Nájela de Fijo aí a gente foi com 5 pessoas e chegamos lá a China tava com 21 pessoas na delegação a gente falou nossa a gente achou que a gente tava com muita gente é que a China a China é a maior população do mundo eles também são todos muito parecidos eu acho que eles fizeram a porcentagem será que não eram as mesmas pessoas porque eles são tudo muito parecidos de repente era o mesmo que aparecia e voltava é um país que tem um bilhão de pessoas a gente fez a porcentagem que poder levar e eles fizeram lá acho que bate e quando você vai pra um país diferente alguma situação com idioma alguma situação inusitada também pra contar pra gente principalmente pra comer então o que acontece com todo atleta a gente fala assim espanhol que não é bem um espanhol é um portunhol que a nossa capitã fala pra falar espanhol coloca a língua pra fora só que a gente foi pra França aí chegamos na França a gente tem a menina que é vegana e aí ela pesquisou na internet como que era vegana ela fala inglês só que ela cismou que ela tinha que falar francês porque tem aquela história de francês não gosta não gosta e ela entrou querendo falar o francês aí a gente tava em cinco assim na loja aí ela vegetalian aí a mulher que aí ela vegetalian e a gente não aguentou a gente começou a rir da cara da cara da nossa colega da Marina e a gente ria dela e a mulher começou a ficar revoltada aí a mulher olhou pra cara dela repete aí ela vegetalian e a gente começou a rir e aí ela não aguentou ela riu também a mulher expulsou a gente da loja a loja cheia a mulher olhou pra nossa cara não out aí a gente poxa minha amiga vegetalian só queria comer a gente foi expulsa é que cara na França a gente foi procurar o mercado aí abre o celular escuta 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 vamos no mercado aí falei eu vou falar com o cara aí eu onde tem um Carrefour aí o cara a gente Carrefour e o cara não entendeu e aí depois de um tempo o Ige já morou na França já jogou um tempo na França a gente contou essa história pra ele e ele contou pra gente que Carrefour pode ser um mercado ou pode ser rotatória e nesse dia a gente tava na rua bem numa rotatória então o cara deve ter pensado o que ela quer me mostrar rotatória e o cara não falou pra gente onde tinha o mercado e nem a rotatória e nem a rotatória imagina você na ponta a rotatória você tá me não entendendo e a gente ficou triste a gente falou pô gente só queria ir no mercado e a gente começou a andar pelas cidades procurando um mercado e a gente andou quase duas horas a gente achou o mercado encontrou encontramos e era perto onde a gente tava alojado era perto da rotatória era perto onde a gente tava alojado pior pertinho deram uma volta eu acho que o francês assim o francês é muito difícil porque ele tem a combinação das vogais que mudam o som da palavra algumas palavras você não fala o que você escreve não tem nada a ver com a pronúncia muitas vezes e faz que seja muito difícil se comunicar mas vai dar tudo certo é que no rugby a gente tem a tradição do terceiro tempo né e aí tipo os times bebem comem eu tô tentando aprender um francês porque se eu compro as olimpíadas eu vou pedir uma labiaire praticando é boa som quer uma bebida muito bem duvão duvão rouge é duvão rouge duvão rouge você pôr lá né morei 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 três anos morei três anos na França fala um pouquinho mas é difícil também eu tô tentando tinha umas histórias engraçadas toda vez que ia ligar pra pedir uma pizza ligava pra pedir a pizza era sempre no mesmo lugar a pessoa nunca entendia o número do telefone o número do telefone o quatro não saia por nada o problema é que depois tem que começar a fazer conta né é Paris tem uma curiosidade Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo mas as pessoas que moram lá os parisenses são muito mal humorados são muito mal humorados mesmo e não é o restante da França você vai pra outros lugares assim é muito legal tem um francês que mora no meu coração que o treinador do El Shaddai ele é francês ah é que legal então as vezes eu ligo eu mando mensagem pra ele né tipo não sei se ele entende mas ele finge que entende como eu mando em francês falando e aí eu tô tentando praticar um pouco com ele meu francês legal eles recebem super bem quando você tenta falar um pouquinho cara olha você perguntou de história a gente tava alojado no CT da França e aí era uma proteína por pessoa e as meninas falam tem algumas meninas que falam inglês tem outras que falam português eu ali lá e aí tipo elas pegaram a proteína delas sentaram pra comer e eu cheguei com duas proteínas porque eu cheguei no refeitório e eu comecei a ler a plaquinha e eu tentava falar a placa porque eu sei que eles não gostam de inglês eu também não falo inglês então eu falei eu vou tentar falar o que tá escrito ali aí eu olhava aí eu ri aí ela ri aí eu botava arroz aí eu falei ei não sei o que aí eu buf ela buf eu falei e eu cheguei na e eu como eu fui falando as placas eu cheguei na mesa com as duas proteínas porque eu falei o que tava escrito e ela gostou e colocou aí eu olhei assim eu torte citron ela torte citron deu a torta de limão e eu cheguei na mesa com o negócio completo as meninas como você conseguiu eu falei eu falo francês quem pode pode minhas amigas eu falei o francês aí a mulher toda feliz e foi botando pra mim eu falei ai que lindo e era tipo bife com lasanha as opções não sei onde ela tiraram que lasanha era proteína que poxa vai contar a quantidade de carne e comida que tem na lasanha não fecha mas aí eu cheguei com a lasanha e com o bife causei inveja no time todo mas o pessoal eles gostam mesmo quando esforça falar um pouquinho e depois pode ir pro inglês mas é bom quando fala você vai continuar pegando proteína dupla o treinador é o francês mais carioca que eu conheço faz muito tempo que ele tá aqui no Brasil sim ele tem até uma tatuagem do Christian Redentor o nosso país é apaixonante eles vêm pra cá o preparador físico do masculino da França ele vive no Rio de Janeiro ele vai mais lá do que eu eu não sei como a sua conta não fecha que ele tá tão longe mas ele vai mais lá do que eu ah mas ele ganha em euro né talvez aí que a conta aí a conta fecha Marcelo quem são suas referências no esporte primeiro vamos começar esporte de maneira geral então você mesmo quando foi pro atletismo em quem você se espelhava e olhava e falava cara depois de assim que eu entrei no atletismo a gente foi pra um camping em Lavras né e eu pude ver como era a rotina de alguns atletas tive contato com atletas olímpicos Keila Costa cara assim uma rotina incrível comecei a me espelhar muito né ela se espelhar pra que ela tava fazendo recuperação tava se alimentando bem então a Keila Costa ela foi um exemplo pra mim durante muito tempo ainda é porque ela ainda continua se você ver ela ainda tem uma rotina mesmo não sendo mais atleta ela ainda tem uma rotina muito incrível Serena Williams mano fantástico incrível a mulher preta assisti o filme delas assisti inclusive toda vez que a gente tá viajando a gente passa por um cemitério a gente fala dá tchau porque já foram e tem um atleta que parou de competir que eu me inspiro muito nele que é o meu irmão que agora ele é treinador de crossfit e pra mim ele é uma inspiração assim tremenda legal ele jogava rugby ou era atletismo? não fazia atletismo fazia salto em altura qual o nome dele? Júlio meu nego que legal e tem diferença muito grande você que competia ali no atletismo e você falou um pouco do ambiente família né amizade claro que no atletismo você também tá em equipe mas no final você tá competindo mais individual tem diferença isso pro atleta? tem assim que eu cheguei no rugby eu não entendia muito bem isso tipo vamos fazer condicionamento físico eu falava cara vou pegar meu relógio e vou embora e aí tu olhava tinha lá 15 meninas correndo junto eu ficava gente o que elas estão fazendo? cada um faz o seu e no atletismo não eu pegava meu reloginho e ia correr e aí agora eu entendo que tipo a gente tá correndo tu olha pra trás assim tem uma menina cansada que não tá mais aguentando aí você fala cara eu preciso de você no meu apoio e quando alguém falar isso pra você você pode tá morrendo pode tá o que for você vai tirar energia não sei da onde mas você vai tentar chegar junto com aquela pessoa e tipo faz diferença você vê que você não tá morrendo sozinho muito legal qual seu grande sonho no esporte? olimpíadas muito bem trazer uma medalha pra nós né pode ser qualquer qualquer cor não vou se fazer igual a filha da Mal que vai ficar triste porque a medalha não era da cor que ela queria como a gente comentou antes do programa a gente tem feito forçado por vários atletas olímpicos assim queria até escutar você na minha opinião chegar na Olimpíada já é uma grande vitória um atleta que chega e aconteceu fazer um paralelo com o tênis agora que tava tendo Roland Garros eu gosto de acompanhar também e os brasileiros a maioria foram eliminados na primeira rodada até a Bia que também vai estar nas Olimpíadas e muita gente criticando tá no grande slam tá enrolando a rua é a nata da nata que chega eu acho que chegar nas Olimpíadas já é uma grande vitória claro que você quer ganhar quer ter medalha é porque acontece assim que as pessoas durante o ciclo olímpico o esporte ganha uma visibilidade muito grande e aí as pessoas começam a acompanhar um pouco do esporte e aí ele tem um qualificatório aí é transmitido esse qualificatório aí as pessoas que não entendem muito do esporte vê você ganhando aí fala nossa o fulaninha ganhou vai pra Olimpíadas e a única coisa que ela viu sua é você ganhando só que ela não vê sua trajetória né sua trajetória os outros 3 anos que a pessoa passou treinando passou competindo que ela ganhou que ela perdeu as pessoas não sabem as lesões que você teve superação que você teve uma série de joelhos não foi isso? ah eu tive e aí as pessoas não sabem que às vezes a nossa competição alvo não é nem as Olimpíadas posso falar pelo atletismo por exemplo que eu competi durante um bom tempo tem muitas atletas que a competição alvo do atletismo é o troféu Brasil que tipo é difícil fazer o índice para as Olimpíadas é difícil chegar nas Olimpíadas e aí quando você chega nas Olimpíadas você tá meio que cansado já porque você lutou muito para chegar lá então às vezes a competição é tipo um mês antes das Olimpíadas tem atleta que se machuca no qualificatório para as Olimpíadas então tipo quando as pessoas chegam lá as pessoas só falam ah lá fulaninho foi para as Olimpíadas só para passear cara não fulaninho foi para as Olimpíadas porque ele mereceu ele mereceu ele trabalhou muito para chegar lá tipo atleta abre mão de muita coisa tipo ah vamos sair pô não posso tenho treino ah fulaninho tá aqui veio visitar a gente não posso tenho treino é o Natal o aniversário de alguém querido não é só não vou na balada tem tudo isso né tem a gente chegou aquela pizza linda não posso comer a gente chegou em São Paulo depois do do Réveillon a gente teve treino dia 2 a gente se apresentou dia 2 para fazer teste eu tive que fazer uma escolha ou eu passava o Réveillon no Rio com a minha família e tipo pegava a estrada no dia 1º que é algo perigosíssimo para poder tipo curtir o momento com a minha família ou eu passava o Réveillon em São Paulo eu preferi tipo alugar um AP ficar um dia alugar um AP com o meu noivo aluguei um AP em São Paulo vi um monte de prédio mas eu estava com quem eu amava e tipo foi incrível também mas eu tive que abrir mão de alguma coisa para poder estar bem em São Paulo no dia 2 e aí tipo as pessoas falam olha lá fulaninho nem nem para final foi nas Olimpíadas nem passou das quartas de final cara tem que falar nossa olha lá fulaninho chegou nas Olimpíadas claro é uma vitória está lá medalha claro que é legal para caramba é o máximo que pode acontecer mas estar lá acho que tem que ser super valorizado principalmente com modalidades que ainda não tem tanta visibilidade não tem apoio como você comentou no início hoje quem organiza os torneios aqui no Brasil existe uma confederação de rugby existe a confederação brasileira de rugby a CBRIU e ela que organiza os torneios estaduais nacionais os estaduais são as federações que organizam e aí os campeonatos nacionais que a gente tem no seven a gente tem o super seven aí é com a confederação e como que está hoje a parte a gente falou a parte das lesões que é sempre uma preocupação grande no rugby hoje já existe tecnologia hoje no rugby também para monitorar outros esportes já tem um avanço muito grande de falar esse atleta já está próximo de ter uma lesão no rugby também já existe esse investimento a gente responde um questionário no início do treino aí a gente coloca como é a gente coloca primeiro se a gente está doente ou não aí depois pergunta como foi a nossa noite de sono quantas horas a gente dormiu se a gente está sentindo dor muscular aí se você responde sim aparece onde aparece um bonequinho e você pode marcar onde é colocada a dor você pode colocar a intensidade da dor para a gente que mulher aparece se a gente está menstruada em que dia da menstruação a gente está porque tem dias que eu me machuquei e um físico me perguntou para mim você está menstruada eu falei oi aí ele não precisa saber se você está menstruada porque às vezes seu rendimento cai por conta da menstruação e isso pode facilitar um pouco na sua lesão aí eu falei não não estou e aí ele começa a ter toda essa conversa também ser mulher não é fácil imagina você ter que treinar menstruada às vezes quando a gente está tão emotiva tão chorando que eles tiram a gente do treino não é sempre mas eles fazem esse controle no pré-treino para poder saber se a gente está bem para treinar ou não e também respondemos um pós-treino porque eles têm a noção de como vai ser esse treino eles já imaginam a intensidade que vai ter o treino mas eles não sabem como a gente vai reagir com esse treino porque o meu corpo pode achar que o treino foi fraco mas para você o treino pode ter sido muito forte e aí isso pode influenciar na resposta do dia seguinte e aí eles vão também controlando aí tipo se a gente responde que a gente não dormiu bem que a gente está resfriado aí eles seguram a gente ou se a gente está com uma queixa de dor na posterior e é dia de treino de velocidade a Fiso fala ó Marcele hoje não vai fazer a parte de velocidade ela pode fazer o rugby mas os tiros de velocidade ela não vai fazer e assim eles vão controlando a gente e poupando né vai tentar minimizar mas lá na frente né é porque durante o jogo não tem o que fazer durante o jogo vai acontecer tipo não tem o que acontecer mas nos treinos de academia esses negócios assim eles conseguem controlar também tem uma parte de saltos né a gente faz o teste de salto e aí eles tem uma tabela que tem todos os nossos registros e aí se a gente está saltando muito abaixo do que a gente costuma saltar também eles mudam o nosso treino muito bom está quase caminhando aqui para o final tem alguma pegadinha você sempre sai com alguma pegadinha você acha que ia esquecer ele sempre sai com alguma pegadinha vou colocar numa sunuca de bico agora olha lá hein a gente tem um quadro aqui no nosso resenha dos crias que amanhã os atletas vem aqui jogador de futebol e a gente manda ele montar o time dele ideal então você vai ter que montar um time de 15 que você gostaria de jogar de 15 é muita gente você quer complicar se ela fizer um de 7 não vai deixar muita gente de fora então deixei um de 15 você está dando uma mole é verdade estou dando um de 15 para você não deixar ninguém de fora pode ser jogador da seleção brasileira ou jogador das internacionais que você queria jogar junto pode ser de 7 não de 15 porque 7 vai ficar muita gente de fora deixa ela de 7 deixa ela se complicar de 7 é melhor estou tentando salvar a sua pele é melhor colocar 7 e algumas de 0 você pode montar uma de 7 mas com um banco de reserva vamos lá pilar vai colocar para posição está bom agora ela quer me complicar geralmente a convocação sai pensada por posição porque não é qualquer pessoa que consegue entrar num scrum entendi então eles precisam levar as pessoas que consigam entrar num scrum o que é o scrum? desculpa a disputa a disputa porque por exemplo no jogo de 15 as primeiras linhas que são as 3 da frente elas são especialistas porque o risco de machucar cervical existe é muito grande então elas tem que saber o que elas estão fazendo entendi aí a gente viaja com pessoas que sabem formar um scrum colocaria Mariana Nicolau Rook vou deixar a sardinha nesse momento ela está retornando ao jogo está botando de lesão mas eu coloco a Andressa Andressa Alves outra pilar pilar direita uma pilar pesada tem essa também de girar o scrum uma pilar pesada ali vou colocar eu não pode faltar acho que vai ficar de fora você é igual o Romário treina, escala, preside Ralf vou colocar minha capitã Luísa Campos abertura vou colocar a Raquel quero que você vai colocando e explicando o que que é vou complicar mais a Ralf é a pessoa que distribui o jogo a abertura é a primeira pessoa depois da formação fixa ela que tem que escolher se ela vai querer passar a bola para outra pessoa se ela vai querer ela mesmo duelar e ela que faz a conexão da linha de ataque com a Ralf e com o scrum então tipo esses três ali são bem conectados ela é tipo o quarterback do futebol americano é tipo isso porque ali no scrum a nossa hooker que é a pessoa do meio conecta com a Ralf e conecta com a abertura e aí a nossa hooker lidera o scrum a Ralf faz a ponte entre as duas e assim a gente vai para o jogo deixa eu ver de centro explica de centro vou explicar tudo vou explicar todo mundo aqui é leigo centro eu vou colocar a Bianca Silva de Paraisópolis o centro ela é uma pessoa que tem um duelo incrível mas também se precisar fazer um passe ela vai fazer um passe e ela precisa ter a visão de se o espaço está para ela ou se o espaço está para outra pessoa então coloca a Bianca nossa a Bianca quando decide duelar sai de perto que é difícil parar e de ponta ou coloca a Gabriela Lima que veio do atletismo também que é a que corre é a que corre velocista é só vê só vê quando ela chega lá no gol entendi agora vou para o meu banco de reserva colocar uma pilar colocar a Thalita Thalita Silva que é para a mesma posição que eu mas esse é o banco já entendi esse é o banco e aí a Thalita pode formar tanto na mesma posição que eu quanto na posição de Hooker e aí vou convocar outra pilar vou convocar a Miliana Mariana preciso de uma Ralf vou convocar a Lila Silva agora preciso de uma abertura vou chamar Marina que é o avante e vou chamar uma ponta que consegue também trabalhar de centro que é a Thalia Silva que é a gêmea da Thalita legal você não colocou nenhuma internacional né não meu time é Brasil é Brasil é Iaras é Iaras é Iaras Marcelo agradecer imensamente sua participação sua disponibilidade obrigado mesmo para abrir um espacinho na agenda que a gente sabe que é tão corrido agora nessa reta de muitos treinamentos competições e tudo mais desejar muito 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 sucesso para as Iaras como um todo como você falou a equipe é o importante e para você vai dar tudo certo você vai realizar seus sonhos estaremos na torcida pelo Brasil pelas Iaras para você e quando voltar a gente grava outro com a medalhinha no peito gravaremos outro com a medalhinha no peito medalha sensacional sem medalha gravaremos parabéns pela classificação de vocês como eu comentei já é uma grande grande vitória e estaremos na torcida vamos buscar essa medalha para as Iaras eu agradeço o convite foi incrível estar aqui hoje com vocês poder falar um pouquinho da minha história não esquece daquela costa não esquece quem lá faz aquela ponte quem lá por favor você é a próxima só que agradeço gente foi muito bom estar aqui hoje vamos levar bastante o rugby vamos publicar bastante nos próximos dias vamos divulgar vamos divulgar segue lá o Brasil Rugby e segue também o nosso Instagram a gente tem o Instagram próprio das Iaras que a gente posta nossa rotina posta as vezes só o vídeo da gente zoando mesmo em viagem talk to Iaras talk to Iaras ok pessoal obrigado obrigado pela participação Marcelo obrigado boa sorte muito bom